Com a Infraero e com a Prefeitura de Caruaru, para permitir que o mais rápido possível a gente possa ter as licitações acontecendo, já com recurso garantido do governo federal, são 140 milhões de reais, que a gente junto vai poder tirar do papel e garantir investimentos sonhados por muito tempo, por gerações, para a região do Agreste Pernambucano. Eu sou governadora do Estado, sou de Caruaru, tenho um ministro pernambucano e a gente tem sinergia suficiente para poder garantir que o que nos une aqui é o desenvolvimento do Estado por inteiro, sem deixar ninguém para trás. Por muito tempo, o interior do Pernambuco foi relegado ao segundo plano e agora chegou a hora de garantir equilíbrio nos investimentos e fortalecimento da população e dos arranjos produtivos que existem nas diversas regiões do nosso Estado. Estamos trabalhando muito firme, 100% de otimismo, já já a gente vai poder licitar e começar essas obras. A Malha Rodoviária de Pernambuco não sofre manutenção adequada há muito tempo e a gente tem tido que fazer investimentos muito fortes para poder garantir as melhores condições do direito de ir e vir da população. Portanto, a gente terminou, estamos andando com a obra da 104, a duplicação da 232, vem anúncios do governo federal como a duplicação da BR-423, a gente trabalhou aqui a PR-45, lançamos a PS-109, a PS-112, só olhando aqui para o Agreste e para a região metropolitana de Pernambuco. É uma prioridade absoluta porque é uma prioridade do povo do nosso Estado. Estamos buscando recursos de todas as fontes possíveis, dinheiros de empréstimo, dinheiro do governo federal, dinheiro do governo de Pernambuco para poder garantir o direito de ir e vir da população. A conclusão dos projetos e o início das obras podendo acontecer até o final do ano. E a gente trabalhando em ritmo acelerado, em força-tarefa, grupo de trabalho montado, para que a gente não desperdice um dia, porque temos uma oportunidade única e precisamos aproveitá-la. A obra e projeto demora e a gente já está com o pé no acelerador para poder garantir que essas licitações a serem feitas pela Infraero possam acontecer o mais. Você está assistindo a TV Criativa, a sua TV na rede.